A Europa está a ser assolada pela segunda vaga da pandemia de Covid-19. Esta segunda onda tem levado vários países a bater recordes diários nos últimos dias. Hoje foi a vez da Rússia. Foram registados 13.868 novos casos e 244 óbitos nas últimas 24 horas, os valores mais altos de sempre notificados no país. As autoridades de saúde trabalham a toda a velocidade para que a Sputnik V, a vacina produzida na Rússia, esteja pronta para ser distribuída em massa nos próximos meses. Na Alemanha, somaram-se mais de 4 mil novas infecções, o dobro dos registros da véspera e da última terça-feira. A República Checa também está acima dos 4 mil casos diários e ordenou o encerramento até 3 de novembro de todas as escolas, restaurantes e bares. É o país europeu com a maior taxa de infecção por cada 100 mil habitantes, ultrapassando os números da Bélgica e de Espanha. A prevalência da doença em França está a sobrecarregar o sistema de saúde e foi motivo de mais um apelo por parte do primeiro-ministro Jean Castex para que se reduza ao máximo os ajuntamentos e se limitem as reuniões. O país contabilizou mais de 8.500 casos esta segunda-feira e ainda 96 mortes, mais do dobro das registradas no dia anterior. O país contabilizou mais de 8.500 casos esta segunda-feira e ainda 96 mortes, mais do dobro das registradas no dia anterior.